Agora está a pescar, está! O que está descalando? Sexto? Não, não, sexto! Não, 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 balança! Olha lá em baixo! Oh, onde é que vocês estão a jogar meu? Foda-se! Olha, puxa... Oh, puxa para aí um bocadinho! Foda-se! Paz-te chegar! Paz-te da mesa! É não! Vermelho! Olha lá que estás a piscar! Estou, estou! Pegou! Ai! Pegou! Conta aqui! Dois! Vai lá! Cuidado! Tchau! 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 Kuskana molla! . . . O que é isso? Oh, meu Deus O que é isso? Não é nada Não é nada Não é nada É isso? Parece que as cabras aqui com os cabras Ah! Oh! 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 Essa bola é leve Oh! Oh! Oh, João! É a mena da parada! Oh! 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 Se inscreva no canal.